Olá pessoal, aqui fala Ernesto Mariquel e bem-vindos a nossa série de aulas sobre conjuntos. Nesta aula vou dar uma apresentação muito breve sobre conjuntos numéricos, para nós podermos saber com que tipo de classe de números nós estamos aqui a trabalhar ao longo desta série de aulas sobre conjuntos. Certo pessoal? Vamos a isso. Aqui eu vou apresentar-vos, conforme eu disse, os conjuntos numéricos, certo? Conjuntos numéricos, para nós sabermos com que tipo de conjunto estamos aqui a lidar, certo pessoal? Vamos a isso. Tenho aqui a apresentar os conjuntos numéricos, que tem aí a princípio a apresentação dos números naturais, certo? O primeiro conjunto dos números, tem aí o conjunto dos números naturais, que nós geralmente representamos com esta letra de N, com este traço, e é contido pelos números naturais, que partem de 0, 1, 2, 3, até o mais infinito. Certo pessoal? Good. Temos aí o segundo conjunto dos números, que é o conjunto dos números inteiros, certo? O conjunto dos números inteiros, que o conjunto dos números inteiros é descrito pelo conjunto dos números que partem do menos infinito, conforme nós vemos aqui a reticência, temos o menos 2, menos 1, até o mais infinito. Certo pessoal? Good. E é representado por esta letra Z, que nós temos aqui com este traço aí, que nós conseguimos aí ver, certo? Good. E temos também o conjunto dos números racionais, certo pessoal? O conjunto dos números racionais. Temos aí representados por este Q aí, com este traço também, que estes números são geralmente caracterizados por números com dízimas periódicas. O que é isso de dízima periódica? Para uma apresentação, para uma percepção muito rápida e fácil, dízima periódica é o resultado de uma divisão entre dois números, que geralmente dá um número, e pode ser dividido um número com outro número, que dá 0,3333333 infinitamente. Então, isso chamamos de dízima periódica. Então, geralmente, estes números são apresentados por frações com cento dízimas periódicas. Certo pessoal? Então, aqui temos o exemplo destes números. E temos também a apresentação dos números irracionais, certo? Aí temos os números irracionais. Os números irracionais são caracterizados por raízes não inteiras, não é? Raiz não inteira. Temos aí as quadras de 2, as quadras de 3 e o próprio pi. E também são números com dízimas periódicas, com dízimas não periódicas, não sei o que é. Com dízimas não periódicas. Por exemplo, o pi é um número que representa muito bem. Dízima não periódica é um número que tem vários números depois da vírgula, mas não são números iguais. Não é um número igual. São números diferentes, né? O próprio pi mostra isso. O pi nós sabemos que tem muitos, 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 muitos dígitos. Vamos lá prosseguir com a representação. Com a representação, a representação, essa aqui. Temos aí a representação dos números reais, não é? Os números reais nós representamos com este R aqui. E os números reais são caracterizados por números dos conjuntos anteriormente descritos, conforme nós conseguimos aqui ver. Nós conseguimos prestar atenção aqui que os números que nós escrevemos, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números iracionais. E estão aqui contidos, não é? O conjunto dos números racionais. Certo, pessoal? Aí temos, por fim, o conjunto dos números complexos. Temos aí o conjunto dos números complexos. Os números que contêm o conjunto dos números complexos são geralmente caracterizados por este I aqui descrito, que é o I igual a menos 1, que nos ajuda a calcular a raiz quadrada de números negativos, conforme nós conseguimos ver. Aqui temos uma raiz quadrada de menos 4. Então, com este I igual a menos 1, nós podemos calcular a raiz quadrada de menos 4. Então, com a ajuda dos números complexos, nós podemos fazer isso. Enquanto até o conjunto dos números reais, aqui, nós não podemos calcular o conjunto dos números complexos a raiz quadrada de um número negativo. Conforme nós sabemos que se nós chegamos aqui, trabalhando em R, nós sabemos que não conseguimos calcular a raiz quadrada de um número negativo. Sabemos disso. Certo, pessoal? Vamos aqui apresentar uma particularidade que geralmente aparece em números inteiros, quando nós excluímos ou incluímos alguma coisa. Então, aqui nós temos o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números inteiros, com este asterístico, ele representa que o conjunto, este conjunto dos números inteiros, está sem um zero. O zero não está contido. Se nós virmos uma vez, o conjunto dos números inteiros escrito com este asterístico, significa que o zero não está contido, não pertence a esse intervalo. E temos aqui também o conjunto dos números inteiros, com este mais aqui. Significa que o conjunto dos números inteiros não contém o zero, isso não contém o zero, não. O zero não pertence a este conjunto e são números positivos, certo? Se nós prestarmos atenção, vamos perceber que em números inteiros nós não incluímos os números negativos, nós estamos perante o conjunto dos números naturais, conforme aí conseguimos ver. Temos também o conjunto dos números inteiros, com este menos aqui embaixo, significa que o zero pertence a este intervalo, mas só pertence a este intervalo também aos números negativos. Então, por isso que representamos com este menos aí. Certo, pessoal? Então, espero que tenham entendido o que eu acabo aqui de escrever. E temos aí já a percepção desses símbolos que nós vamos utilizar ao longo da nossa série, nessa série de aulas sobre conjuntos. Nós vamos utilizar muito esses símbolos. Nós vamos utilizar muito, 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 muito esses símbolos. Então, esses símbolos são muito, muito importantes para nós entendermos com profundidade as aulas que vêm depois desta. Então, temos aí este símbolo que nós chamamos de pertença, que nós podemos dar um exemplo aqui. Podemos dizer que o A pertence ao conjunto dos números naturais, conforme aqui nós conseguimos ver. Vamos trazer aqui um exemplo prático. Temos aqui o A pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Então, estamos a utilizar aqui este símbolo. Este símbolo chamamos de pertença, conforme está aqui descrito. Podemos também dizer que o zero pertence ao conjunto dos números naturais, conforme utilizamos aqui o pertence, certo? E também temos aqui este símbolo que nós chamamos de não pertence, este símbolo com traço, de pertence com traço, chamamos de não pertence. Então, podemos dar aqui um exemplo muito breve de que o menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. Isso é óbvio, porque não faz parte desse conjunto. O menos 1 não faz parte do conjunto dos números naturais. E podemos seguir com este símbolo que significa contém, certo? Contém. Significa contém. Este símbolo significa não contém. Então, aqui há um equívoco. O que aconteceu? Na verdade, aqui tem que ser o conjunto dos números reais contém o conjunto dos números naturais. Não sei se entendem isso. Não é? Aqui. O conjunto dos números reais contém o conjunto dos números naturais. Chamar a atenção que o símbolo contém ou não contém, nós utilizamos sempre entre conjuntos, conforme nós conseguimos ver aqui. Porque estamos perante dois conjuntos. Conjunto dos números reais, conjuntos dos números naturais. Então, chamamos de dizer que o conjunto dos números reais contém o conjunto dos números naturais. Faz sentido para vocês. Conforme nós escrevemos lá em cima, ainda nesta aula. Se eu recuar um pouco, você vai perceber o que eu estou aqui a dizer. Dizer também que a utilização destes símbolos, que vem aqui o símbolo de está contido e o símbolo de não está contido, é análoga à utilização do símbolo de contém ou não contém. Só que a diferença é que eu vou dizer, por exemplo, o conjunto dos números naturais, aqui, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números reais. Faz sentido para vocês. Enquanto, aqui eu leio que o conjunto dos números reais contém o conjunto dos números naturais, aqui eu estou a dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números reais. Então, essa utilização também é muito importante. Ou eu poderia dizer também que o conjunto, aqui, vamos lá, aqui. Este exemplo também é análogo àquele exemplo. Eu poderia dizer que o conjunto dos números complexos não está contido. O conjunto dos números reais, assim que é aqui, tem que ser o conjunto dos números reais, não contém o conjunto dos números complexos. Aqui também tem um equívoco. Não contém o conjunto dos números complexos, certo? O conjunto dos números reais não contém o conjunto dos números complexos, certo? A utilização de não contém, está aí o exemplo. E aqui, quero chamar a atenção que a utilização do símbolo do conjunto vazio, temos aqui, este símbolo podemos utilizar, e este símbolo também podemos utilizar como sinal de um conjunto vazio. Só que nós não podemos utilizar os dois símbolos em simultâneo, porque isto está errado. Se eu digo, eu abro chavetas e digo que este símbolo está, e cometo este símbolo dentro dessa chaveta, já não é um conjunto vazio, porque este conjunto vazio está dentro do outro conjunto vazio. Então, não pode ser, não pode ser um conjunto vazio. Então, se eu quero dar sinal de que eu tenho um conjunto vazio, eu só posso utilizar este símbolo ou este símbolo, não os dois em simultâneo. Certo, pessoal? É muito importante que a gente tenha isso como conhecimento para que não falhe em alguns exames, que possam cobrar essas questões, possam cobrar. Este tipo de pergunta é uma das alternativas, soluções como esta. Então, é lógico que nós temos que entender que isto aqui não faz muito sentido. Então, não é muito correto, não é muito correto, certo pessoal? Não é muito correto dizer que este conjunto é vazio. Não é muito correto, então não vamos fazer isso, certo? Certo, pessoal? Esta aula era só para apresentar o que eu acabo aqui de apresentar para vocês, que são os conjuntos numéricos e também esses símbolos que são muito importantes. Aqui vos fala Ernesto Markel, continue acompanhando esta série de aulas, que é muito, muito importante. Muito obrigado, você chegou até aqui. Nos vemos. E continue acompanhando esta série de aulas sobre conjuntos. Fui!